Olá mozinha Vamos chegar a Fortnite um bocado Eu tenho de faltar Depois vais a ver como sempre Enviar este banana que vem logo Boas Então Maybe Yeah, boas Em live Já agora Oh Mas queres de bom a beco que Então cala te fuuuuuches Fuuuuches 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 O que é que é que é Oh mãe, porque eu queria chegar ao Dior 100 Só que já vão 94 Fuuuuches Fuuuuches Que beca Que pariu Eu não estou pouco Não acredito Eu aposto de chegar ao Dior 100 Já com uma beca Fuuuuches Fuuuches Esses cães nunca mais aparecem Na tirelesa A grávida A grávida É ver o que se pode fazer porcaria da missão Caralho Já chega meu Fónens Caralho, mano Foda-se, não dá para disparar Está a modo meu Fónens É só usar isto, não parece? Zé, pula meu Esquece É só usar isto, parece Já, é jogar solos E os rps Isto que és uma banana A jogar no modo não vejo Jogar como é Isto é os meus rps Assim porquê Ainda não Estou com um rps Estou com um rps assim Então Um baixo Fiquei É É porque eu abri agora o jogo Se calhar Deve ser por isso Estou com um rps 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 Era muito fixo Mas eu acho que Não esperamos Estou com um rps Não acerta no coiso Estou com um rps A minha mira é horrível E eu não estou com um rps Mas eu não estou com um rps A minha mira é horrível Eu vou ver A minha mira é horrível Lá é horrível Ele está a ver menos Estou com um rps Ele não vai fazer nada E ainda não pode sozinha Não me dá a tua mão Não me deixe de fazer Não há armas Mas por quê? Então te topo Eu vou botar aqui Mas eu vou botar aqui Já levando aqui Eu vou botar aqui Eu vou botar aqui Sempre na hora Vejo ele vem atrás de mim É eu que venho Eu sei que vai atrás de mim Mas a verdade é que vai morrer se ver É só ele e eu Mas o moleque acaba com outras gajas aqui em cima Não há aqui armas para mim Não há Nós só temos Vamos lá Não há aqui Não há aqui Não há aqui Vamos lá A minha mira é horrível O que? A minha mira é assim tão má? A sério? Eu desisto de usar a senhora Eu desisto de usar a senhora é claro Eu não me acertou sim Pois claro Pois claro, não me acertou Onde eles usaram É que se eu tivesse uma pampas Acho que morreu de uma forma desgraçada Mas não há pampas nunca Não vai lá nenhuma shotgun Eu não encontro shotguns Contra branca Não vai para ver como uma shotgun branca A minha mira é tão má de sniper Para dar certo Eu não vou dar uma pampas Não, eu só atrânei o gol, deixa eu fazer isso Não, não, eu só atrânei o gol Não, não, eu só atrânei o gol Eu vou tentar Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Eu vou tentar matar o gol Não, não, não É impossível viver Eu sem short Sem Madara Sem nobre Morri maltenha Mas Este jogo está difícil É sério Que não Rebentou Ainda havia alguma short Mas Que eu passei Eu acho que tem Ainda Eu errei este mal Ao menos Ao menos a terra em terra A terra em terra Ao menos Não há pessoas em lá em mim É É que Se Isto ainda foi só a impressão minha Mas eu Não encontro uma short Nada Eu não encontro nada Ao menos Ao menos ainda não Veio aqui gente Uma short É mais uma short Vê que não Que Não encontrava uma short Uma 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 Era uma boa ideia 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 É a minha oportunidade Veja que é a poder a fazer É a minha oportunidade É a minha oportunidade Onde está a câmera? Vamos lá. 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 O que é isso? Ele ainda está ativando. Este gajo é um burrão, não? Aquilo burrou, não? Alguém assistiu? Este gajo é um burrão desgraçado A escada estava bugada Não deu de pôr ali uma escada Não deu de pôr ali uma escada Hum, calda Não deu de pôr ali uma escada Não deu de pôr ali uma escada Isto é muito ouvido Se alguém me doar uma cena Eu aceitava Não deu de pôr ali uma escada Não deu de pôr ali uma escada Não deu de pôr ali uma escada Não tem um lugar Não tem um lugar de rede social Olha! Era uma ideia isso Sinto por aqui Sinto por aqui Tira o bem Não tem um burrão Tira o bem Acheio E aí E aí E aí E aí Talvez! Talvez! Dois! Toda a bala que eu acertei, mano! O Sniper! 392 metros na cabeça, mano! Que puto! 347 metros de distância! Bom, bom! Eu não sei como é que fiz aquilo! Vá lá, mano! Uma beca! São 10.000 xp! Caralho! Caralho! Já tens 2.90? Oh, Maybee! Achas que vai chegar ao Teor 100? Obviamente que não, mas isso é meio igual! Oh, mano! A minha é importantíssima chegar ao Teor 100! Que tu jogas com... Este gajo é grande a pato! O que é pato? O que é pato? Onde sabes? Demonixer Ele vai Epic e mudas Ajudas-me a fazer? Onde de Abres o jogo Onde mudas Eu pensei que era o meu word Qualquer merda A 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 Custoso Olha a minha vida lá, dá-me isso só chegou Ai, que sorte Que sorte, que engraçada Tu? Olha ai Meu buzzer O D de Minas é mais seguro Ah, aqui já pode haver aquele Mas este é novo Em cima da montanha os gachos E eu vou sorrindo Aquele resto de lords Eu já jogava mais ou menos ainda Jogava um palácio Morreu lá Tinha de shot de 100 bombas Aqui é gacho, isso é perigoso Mas eu vou lhe relegar Vai ficar para o gacho por isso Não Não É para as outras coisas Quando adivar Aqui? Eu não sei lá, mas você já tá no lugar O micro. Não dá para ver. Tem um quadrônio mapa. Mas eu vou lá. Anda a apanhar o mapa Há gajo de bola E a bola boa é bugada E o gajo na bola está muito bugado O gajo usou rift Apanha o rift o gajo já não apanha Aquele gajo era um bote Olha o gajo ali anda anda puxou É o gajo já O gajo deve estar aqui a luz Olha o gajo ali Você morreu também Ajuda-me se faz favor Fogo Imortal este gajo Aqui mais Aqui gajo Tem que ser de me finalizar Onyx andas a falar Aleluia A zero de madeira A zero de madeira meu Fonix o gajo ainda não joga nada Esquece este gajo vai bazar Que isto já me está irritado Eu uso isto Estou à espera que um gajo acabe o jogo É rápido 一 olhando Um gajo acabe o som é alto Um lugar que um troço está a gravação Uma coisa está exaltada Coke discretion Um marido Só se alguém vier Mas que Carna não Azia igual ao gajo Mas que Já Não E aí, eu acho que não tem ação. Se alguém quiser entrar, a vontade. A vontade. A vontade. Este é mais ou menos. Morrogas. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Oh, não. Não, não, não. Não, não, não. Vou achar aqui ver se é que é o malo. Não há ali ninguém. Eu vou arriscar, eu vou para ali. Olha a menada de gás já morreu. Vamos. Ainda bem que eu vim para aqui. Vamos ver que ninguém vai para aqui também. Vamos. Eu vou arrumar aqui. Vamos lá. 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 Por favor Também As minhas vagas já estão acabando Esse aqui é na mão Estou em live já agora Ok Também balas de shot em Isso é que me ajudava imenso era balas de shot em E a zona está a ver Ah aqui uma morte eu espero a outra Como é que te chamas O Rodrigo No Youtube É o Rodrigo Vicente Rodrigo Espada Vicente É Rv Grande É pequenino o canal Não choro A crescer não é? A tentar A tentar crescer Um Balas de shot em Era tão bom Não há Achaste já? Ainda não Tchau já estou explorado Obrigado Já vai aparecer uma mensagem com um barulho a dizer o nome Não que a câmera se ativou não sei como é que se ativou E isso aparece não? Eu já me... Já me mandaste mensagem no chat E tudo Onde está a gente? Não sei Uma mira alraga Um hit no gajo E este banana Um hit no gajo Aqui é a zona fixa O que é isto? Um hit no gajo Um hit no gajo Não há décima hit no gajo Um hit no gajo Um hit no gajo É melhor não Um hit no gajo Obviamente Um hit no gajo Um hit no gajo Um hit no gajo Agora Este gajo é um bocado chato não? Agora tu mata-te A recarregar a arma a sério? Ai meu Deus Eu mato-se Prontos adeus amigo fica bem Obrigado É um bocado azul É um bocado azul Sim É mau Eu sei que a imagem está um bocado má Mas é uma pessoa que não aguenta melhor Ela joga 30 rps Por isso E Eu já jujo que a senhora é Eu tenho 234 pontos É bom É bom É Ligar já porrada Mas Se eu fosse Eu vou roubar aqui Larga-me O que? 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 Acho que vou só apanhar Isto e bazar Que sorte Larga-me um bocado Acampar um bocadinho ali Apanhar aqui Apanhar aqui madeira E balas Que isto é um bocado Para amar madeira Ali um rito então Vou ficar bem Toque Outro agora Toca Há um gajo perniu Avelmente quer que havia aqui um gajo Estás a fugir Doce Eu não Não, calma Ai meu Deus, que baça é essa amigo? Mais alto não? Olá amigos Já Começa a scream já Pronto, cresceu Certo, eu não tenho atenção Quer ir aqui criativo Ok Nas armadilhas Uma afogada e um coço Que saque a esperança Enquanto isso Onde está Estica-me um pouco Um 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 Olha o gajo para mim Espera pelo topo O gajo Nossa, mas a zona vai... isso é mal Então Deixa-me apanhar a madeira que eu já vou recargar Estás mais de espalda A moça Já me arrebentaram escutu Ui, há ali uma bola ali dentro Vamos jogar ali Não é bom, mas é bola Olha, olha agora Acampares com bola e não gostas de madeira Não é nada É a zona que ainda serve Nem saís dela Ainda é zona aqui É zona aqui, é zona Dinosaur Não é nada Ah, eu ganho as bolas já Vamos lá Agora Eu vou jogar a arena agora O Onix um pouco mais alto não? Oh my god olha-me o gajo Onde deve ter um reploio? Obviamente Obviamente Vamos ver Vai fazer Skybase Ai Olha a minha bola Olha a minha bola Ai a minha bola bugou ali Já já tá O melhor um gajo era Easy kill ali A minha bola Eu reventei a minha bola Ai grande é mesmo? Ai A minha bola O que o que eu vou chegar aí? Tô 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 Não falo de fora Morri Azar de madera Morri mesmo Morri Morri e A GG Ai meu deus Mas olha Joguei mais ou menos Morri Baseja Mede Criativo Calma A bazar ainda Criativo 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 Jogues Criativo Criativo É o mapa. Flux Ai pai Mete Bora Começa Vem muito Tô A ganhar Isto é o retorno Eu acho que vou me dar de conta Algo mesmo corto Esta é a fecha Vamos então Você pode começar a matar menos a mim que eu não tenho armas ainda É quem então? Ele está sempre a matar Pode estar sempre a matar E armas tipo Uh gosto disto Já tens Já tens O que eu estou a matar? Ok, eu toco. Nascou. Não fala do canal, João. Ei, ei, porque eu tô com a chipade e não queria estar astalando. O que é isso? E aí, tu stop, só. E tu stop, e tu stop. Ah, ok, desculpa. E tu... E aí, só tu já. E aí, só. 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 E aí, olha a minha vida já. E aí, só. E aí, só. É só a fogueira Ah 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 lá os escudos Não É só a fogueira Eu não espero A minha linda linda A arca aqui Já foste Eu adoro o arco É só a fogueira Estou aqui em baixo Estou aqui em baixo outra vez Não me acertei no ar Obrigado Não olha aí os Os spams Estou aqui em baixo Estou aqui em baixo Para mim estava aqui em baixo Olha para isso E aí Eu não estou nem mudando de arma consigo Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Você está aqui. Eles tem um. Eu estou aqui embaixo de tudo Oh my god Eu estou aqui embaixo de tudo Eu Que merda laga mo? Depois empurras-me para baixo Para mim é certo Como é que Porque eu sou muito Mas não é tudo laga, eu estou tentando pinga-me a 300 Vamos ver Eu vou trocar de conta já vem Olha eu não me toco de conta já vem Eu vou trocar de conta já O que? E a arma de novo Eu vou trocar de conta já 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 A CIDADE NO SCOPE CHALLENGE A CIDADE NO SCOPE CHALLENGE O BLEEP A CIDADE NO SCOPE CHALLENGE O BLEEP A CIDADE NO SCOPE CHALLENGE A CIDADE NO SCOPE CHALLENGE Eu não consegui meter a merda das escadas e cuidar Isto assim dá, sério? Não escuro! Não escuro! Não escuro! Não escuro! É o máximo que ia ser No scope de deagle Não é assim Calma Então espera Ele faz assim 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 E depois Calma Foi No scope de Não estou Isto é para mim Não... Não... A... 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 Não... A... O que é isso? Vai agora Estou Estou É igual a nada isso É melhor vires cá Vai só é difícil para ti Agora passa assim Que lindo Ele é obrigado É melhor É melhor É melhor É melhor É melhor É bom dani É bom dani Então Boogou Boogou É bom dani Boogou então Boogou 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 O que é isso? Não, não, não. Onde é que tu estás? Não, não. O que é isso? Não, não. O que é isso? Oh, meu lado. Não. Olha Isto é o que eu Pronto é igual a nada Oh mano, esta merda não dispara Eu vou ter que ajudar Ok, tchau Não, ninguém vê meu leves aí Olá Sim Sabe quem que sou? É o João Não? Um outro João Esta é a minha conta secundária Ok Espere aí, vou fleta a meu convidado Sente-se assassino Ok Espere aí Espere aí Sim A loja tem 11 dias e eu arranjo ou não. Agora é fixe Deixe-me ver se vai dar, por favor. Não dá-me Não dá para. É rápido, Montinha, esperem um bocado a abrir o jogo. É rápido, é rápido! um cadavro que eu não acedio. Se, 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 se está preto até o meu. O que é isso? Tá? Ele está abrindo. O que é isso? É isso aí. Alguém? Não. E agora, O que é isso? Vamos lá. 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 Põe-me a perda de mim E aí Olha como o botão Olha o botão Eeeh, dá-lhe Eeeh, 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 é muito fraco, eu entendi Eeeh, é muito fraco, eu entendi Eeeh, é muito fraco, eu entendi Eu morri de tanto por que eu equipar uma treta Eeeh, eu entendi 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 Eeeh Eeeh, eu entendi 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 Eeeh Eeeh, eu entendi Eeeeh, eu entendi Eeeh, eu entendi Não sei se o que é. Olha que é o snap. O snap é melhor. E eu vou ter para mais um fish, of course. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, não, não. Vamos lá. Eu vei um laser desgraçado. Eles vão ganhar assim. É só pinos que morrem. Ah mas ajudar aqui ao mesmo. É que é para ali. Eu não vou matar Eu não vou matar o tronco Outra pedra para mim Olha o lado Eu já peguei Eu já peguei Esmagotando Ele é pino Já morreu tanto Já morreu Já morreu Eu voar ia morrer Muito como Muito como Não mates a mim e faz o botão Claro que é chato É Há só sete inimigos É É É É Eu afastei-me Nada a ver É 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 O que é isso? Vamos lá. 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 VEra é YOUF jusleiro? Eirade. VERY NICE телефoto, meu amigo. Eip. Let's go. Are you good? I'm from Germany, boy. Cool. So, where do you wanna land? Salty. Ok. How old are you, boy? Hmm? What old are you? I'm... 14. I'm 14. Ok. What a soccer skin. I see that. What a soccer skin. Yeah, yeah. Boy, I have a fucking leg. No, not on a tree land, don't I? He's so weak with me. Where are you, boy? He's one shot, one shot. And a bow. Come on. He's gonna finish me. Don't do that. He's so weak. He's so weak. Come. How many are there? Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. He's gonna finish me. He's so weak. So weak, dude. He's one shot. Nice. Let's go. Maybe I could. Yeah, go. There are some enemies. Where? I think. What? Yeah, they are. You here? Yeah, yeah, I know. Outside. No, no. He's there, he's there. Oof. Nice shot. He, he. He's coming. He's right there. No, no, no. No, no, no. No, no, no. What? Okay. Yeah, okay. If you want. Yeah, yeah. Let's try it. Yeah. I'm dead, but. It's okay. I'm dead. I'm dead. Hey. Okay. Let's go. Do you have a map for this, or? I have a map. Very nice, and let's go on your map. Okay. I'm dead. Okay. I'm dead. Thank you. I'm dead. No, no, no. Oh, boy. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Pumkan, e MP E o que? Tem dois armas, tem dois Não tem ar, não tem dois armas Não tem dois armas E não tem três Um 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 10, 90 ou qualquer coisa? Oi, 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 oi Oh! Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, oi Oi, oi, oi Oi, oi, oi No problem Oi, oi Oi, oi, oi Oi, oi Oi This game is so bad Nice spam with me No! How many HP do you have? Eight Eight? Yeah What the fuck? GG boy GG Where is... What? What? Ah, this Shit there Ah Yes, I see Wait Wait, yeah No! Let's go You can do it I really can't You can do it I really can't I really can't What Is that What the fuck? I really can't Oh, ele missed a shot Boa, f**k O que? O que? Reload, por favor, shotgun O que? Você é alívio? Boa! Yeah, yeah! Oof! I have HHP, boy! I am so weak, too! Boa, we are so weak, I make you so weak, but I can't kill you! It's so bad, but it's me, on me Oh my god, just... Just... Let me risk on Oof Yeah, it's done Wait Yeah, let's go And I missed my knife, mine just over Nooo, I'm down here again Don't spill down, come up and fight No, not spill something down yet No I don't see you, boy Nooo, I fall down That's so bad Dude, I don't see you, I'm down here Now, let's go So Someone can't tell you I'm down here Let's go Eu vou... Eu vou... Reload? Ok... F***. Boa, quantos pontos do we have no Arena? Eu... Eu não sei... Mas... É... É... Vamos fazer um... E... Vamos fazer um Arena fight Ok, ok... Se você quiser, eu vou... Espera... Oh... ... Boa! Boa! Eu tô so f*** low! Me too! Você pode pegar XP, boa! Oh Jesus! Eu tô com muito! 16 16 6 HP, boy I hit, I killed, oh sorry Wait, I... It's ok, it's ok Sorry, boy Do you have a Youtube channel? Yeah, yeah My build Yeah But so bad Build, please Boy, how can you Hit me I had the pyramid And the floor was above me Build Oh, Jesus No, you GG GG Let's make one battle then Okay, yeah And down Oh, I... This is... Run, get off the tomb of the fish I'm ready, let's go Wait Boy, you are... Boy, you are back down What the fuck? No No Wait No I put my glider out I fall completely down I'm coming for you, boy Very nice, my friend Okay How can I... Someone can... Hey, boy So fucking ghosted GG GG, boy Let's go arena, yeah? Okay Let's go How many points do you have? Uh... Uh... Ed... Tee... The... Sh... 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 What? I have... Two... Five... Seven Alright... Alright. Say... Say me your YouTube channel, boy. Wait, wait... Just wait. I mean live, no. Boy. Very nice. Where do you wanna land? I see you. Are you a boy? You have... Say... Oh yeah, go there. I look extreme, boy. Oh, really? Are you in my livestream now? Yeah, yeah. Nice. Watch out. One other team is here. Okay. He's in the house. I'm going... I've got a shotgun. And... Okay. It is enough. Let's go. Do you need a weapon, boy? No, no, no. I... 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 Where are they? I... I see him missing. Where are they? Wait. I have jumped into escape, boy. Where are they? He's down. I go up. Finish. Nice. He's here. He's inside. I go down. I'm gonna break this. Yeah, yeah. I go down. Ooh, a blue pump. Easy. Stay here. I'm coming. Where is he? Outside. One hundred. Two left away. Okay, okay. It's... It's easy. It's easy. Nice. Nice job. Boy, he has any... Everything you need. Nice. I think. That's good. I took a RPG, yeah? Okay, okay. I took a RPG, yeah? I took a RPG, yeah? I took a RPG, yeah? And... You can go in the big barn, if you want. Hmmm? In the big barn there. And that, you can go, get there. Yeah. I go here. Nice job. Eu acho que eu posso pegar minishield. Oh, ok. Se você pode pegar algo que é útil. Eu estou vindo. Se você encontrar um Sniper, você pode me dar um RPG, sim? Sim, mas... Olha... 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 Muito bom. Muito bom. Eu tenho um... High ping, eu acho. Oh, cara. Eu estou vindo aqui. Eu estou vindo aqui. Eu estou vindo aqui. Eu estou vindo aqui. Ok. Come, 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 come. Guys on me. Eu estou vindo aqui. 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 Eu acho que eu posso... A rift para ir... E... A baller... Mas eu não tenho baller... Você tem minis para mim? Não... Eu não tenho minis... Ok... Boa... Eu só tenho 25... E... 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 Boa... Wtf... Meu ping é tão alto... Eu não sei... Espera... Ok... 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 O que está ali? Oh, olha... Olha... Ele está aikadeira... Ah... Ele está ali... Ele está me espalhando Come on Come 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 or I'm dead One there, one down No, very low, very low Very low, very low He's so weak Yeah, he's so fucking weak behind you Reload my gun, please Under me, under me, under me Yeah, help me up, help me up boy He don't know where we are, where we are Watch us He's so weak He's gonna finish He's not gonna No No problem, took my APG and anything I'm sorry We have six skills Took my whole loot Yeah, yeah, I'm sorry And watch out, no problem, no problem It was so slow That was the shot That was the shot With the SMG When you spam in Watch out, there were guys with the bow Who shot on us Yeah, I know The bowler I'm gonna, yeah In front of you I miss all my shots, Jesus No problem, go zone Yeah Go on placement, boy Go on placement I know We have two drifts We don't need more Just go up the tree Relax, relax in the tree, boy Yeah, I know Wait and mark you up to zone, yeah? Yeah Let's go, dude Relax, relax Eh, boy, shot them down with the rocket launcher Yeah No, no, no No, no, no No, no, no They fall all down He's there He's there There, look Boy, they shot to them a rocket and they go down He's there Go There, look there He's there He's there He's there Yeah I'm so sorry There, I'm sorry É só um loto, eu acho Zone agora Give me a beak, NICE! Luck! But nice Nice You're so fucking good man, attack chest Give me something I just need cool mats and easy Yeah, and easy We're like It's bad that the boss isn't in the in the arena where you can survive Yeah That's bad Just wait the zone Relax Relax, relax boy I like your skin Yeah I'm a fish dude Yeah, yeah Fishtabchen Just Let me Wait Where What? I need a ammo to do that Okay I'm good now All time, all time, all time Do you know Trimax? No No? No Oh, points I like that I have 100 182 points It's good I have more Um Northwest Yeah, yeah, yeah There I know, I know Only one I see Only one I see The word out behind at the houses from the other guy They got a complete loss He's so fucking lost Yeah Yeah Commands Zone Move Please Thank you Oh Yeah There There Yeah Yeah It's hard Yeah Yeah That's nice That's nice That's nice That's nice The zone is going to move And you can Can't talk a mad kid No Yeah No Oh 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 I shoot the mech Oh I don't know now Go zone, go zone Go zone Go zone Go out of zone Wee I'm gonna take my horse to the road Go to the road I'm gonna Wow Till I can't Oh Yeah Take my horse to the road Yeah Alright This song is so nice Yeah I'm gonna take my horse to the road Yeah Down there we chill Yeah I see I see I see Wait And I'm gonna Just Open a hole From there And And Coming No Stop moving Okay Relax Bob Thank you Yeah Now I'm Gonna camp Here Yeah Yeah Camp Camp for Placement Yeah Yeah Just Put my arm Go under the Go under the Go under the Yeah Wait Just Let me No What My ball of bread No Damn It's 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 okay I have this To move faster I see Boy The floor We have to And I have this Would Easy work I I Mark You Zone Up Yeah I'm Just Waiting Up Where is the One Gonna move What What the hell is that Look at the map Look at the map Leave me alone Leave me alone Are you stupid Are you stupid Of course you are stupid Of course you are stupid Go down now Don't come Don't come Or you are gonna die I say it Don't come Or you are gonna die Go away Or I'm gonna Smack you I Need to move To the map To the map Watch out To those guys To those guys Going the house I'm going there Watch out Watch out Craps Guys I'm there Boy in front of you Nice loot In front of you Nice loot Nice loot And I 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 Você está no ar. Você está no ar. Right side, right side. Right side, watch out. Yeah, yeah, I know. I know, I know. I know, I know. Do we have trap? No. Please. Oh, damn. Yeah, you can rift. Yeah, I know, I know. What rift? Late, late rift. I know, I know, I know. Are you tired? Okay, let's go. One, one, one. One, one, one. One, one, one. Yeah, yeah, one, one, one. He's just moving next to me. He's right there. I'm, I'm gonna go now. Go in the middle, go in the middle of the room. Yeah, yeah, very nice. I'm gonna land on these guys. And... Ah, 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 I have the eye ground, buddy. Very nice, boy. Watch out, enemy to both of you. We'll see. Back to you. Okay. Okay, nine, missall the shot. Oh, dinger. He's so one shot. Yeah, but don't go on it. Don't go on it. Okay, but uh, very nice to him. Não, não, não Não, não 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 Eu tenho rift Mas tenta de ficar em high ground Não rift, não rift Eu vou lá Eu vou lá Eu vou lá Eu vou lá O que é a rift Me dá para rift Me dá para rift Eu vou lá Eu vou lá Eu não sei Eu não sei Mas eu vou lá I'm gonna go.. Stole this guy Don't laser him I'm gonna rip É, 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 é agora é agora Ah, no, 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 I have that Oh, damn Não, eu desculpe Não tem problema, não tem problema Não tem problema Eu estou por aqui Jesus Eu não errei Eu estou indo Opa, você não tem problema Opa, opa, opa Opa, opa, opa Opa, opa, opa A dernier jogo Opa, opa, opa . . . Oh, ok. What do you want to land now? Let's go, Felicity, the next time. Yep. I go to the barn there, yeah? Okay. I'm . . . One, two other teams. Okay. I think . 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 But . . . I'm good, I'm going. I'm alive. But . . . O que é que eu venho para você? Ele vai me terminar Come on, come on, I'm good Save, 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 save I'm gonna die I'm gonna die Come, 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 come It's ok, it's ok It's alright Yeah, me neither I have 10 now Come, come, come He's there He's right next to me Yeah, in front of me Come, shh Up He's there, 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 there Be careful, kill him No, GG He, 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 he's gonna die Yeah, he's there Nice In time Ooh Nice, good Ooh Nice, good I'm gonna take my horse for the whole calm road, I'm gonna ride till I can't go. No more, I got no horses to the back. Most of the idea was dead. Dead. Oh! Lips! Ok. Uhhh. Minus 2.1. What's going on? Where do you wanna live? Ok. Or pleasant. Oh pleasant. Ok. One. Two. Three. Four. Five I think. Yeah. No no no. It's. One. 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 One guy only. Yeah. He's on me. He's on me. Can you help? I don't have weapons for you. Ok. I tried to get a weapon and I killed you. Yeah. It's ok. Ok, ok Se você é um bom player, eu vou... Kill ele You are better than I No, I'm not Uhhh, pump Can I kill him? Nice I only have one pistol Great pistol, boy The game don't love me Three great pistols Boy, what is with my VLAN My internet Oh damn Yeah, yeah, come I I give you a gun Wait, I'm coming, wait It took two minutes and I come So fast I can Coming, is she on you? On me, I know Is she in your house? Good guy Wait Wait I got spam Come, 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 come 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 The mini, 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 please Edit, edit Edit, edit Yeah, edit, wait Go, 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 go Edit, now, edit, now Go fast, go fast Wait Wait You say, burn it, say yes I edit Okay Where? I don't know Where are they? Where are they? I don't know Uh, down, let's go I don't know They rebuild the house I think Go, now Just, just, wait And I'm like this O que é que eles estão fazendo? O que é isso? Ele é tão forte Não, não, não Um cara Ele é forte Ele é forte Ele é forte Ele é forte Come, come, come Festa Eu não quero Ele é forte Ele é forte Eu tenho um Mais 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 um b be careful i am down mas eu não posso fazer nada i am gonna die ele está spamming me come here please então ele está HER ele está 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 o jogo I'm gonna take my horse to the old town road, I'm gonna ride till I get no more I got the horses in the back Why I don't play the VM qualifiers? I don't have the time Yeah, but I don't have, I don't know Where do you want my man? It's better I think Oh my god, I don't want to see you Oh my god, I don't want to see you Watch out, one other team Wait, where? One other team Okay Now, where are the chests? I don't know where the big chest is I'm gonna die already Go in the field, go in the field and hide Come Come He's spamming me, come here I don't know where, come to me, come to me, come to me, come to me All dead All dead boy, you are so fucking good More Bola More more on me A scar Yeah, 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 yeah I know A baller Book He's there I need some kind of He's knocked Yeah, I'm coming Very nice I knocked one No He's on me No, he's not No He's PRIVILE He'll Leave He's still my own Don't Let's go Look I have I have Meds Minis I have meds Minis Boi, Boi, cook Take the big shield, yeah? Wait Take it NONONO Okay Okay Nice job Boy you killed them all I got lucky He is right on me Stone Stone Here GG I maxed stone already And wood Pump gun What Pump gun Oh That is bad My ball I need balls Come 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 Guy He is He stole the ball But this is better He is weak He is one shot He is one shot Wait I am stacking Nice Wait Took minis Ah you have minis We have the grenade launcher I am max minis Boy I have the grenade launcher Look Amo For the grenade launcher Very nice Shotgun ammo I Just We need shotgun ammo How many do we have? Five on the gun Yeah on me Nice 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 GG Let's go The zone is coming The zone is coming Yeah Let's go Let's go I got the horses in the back I got my horses in the back Yeah I got my horses in the back I'm gonna take my horse to the water road I'm going Guys on you Wait I'm coming I'm coming I'm coming Surprise motherfucker Surprise motherfucker don't you know me Where is this? Oh I I We have one guy He's so dead He's one shot on me I'm Gonna go And Kill He's down It's made It's made it coming Just Ooh a shake shake GG bro It's made it coming boy Oh, f*** He's so weak I don't find him Come, he's on me Kill me, boy I hit him He's one shot He's dead Yeah, he's dead, he's dead He has a launch Where is the launch? Yeah No He's so bad Jesus I'm sorry No problem No problem Not your fault Yeah Kill him, kill him He's spamming No, come on Not like this Don't shoot me Or you'll actually shoot again Nice Drink, drink, shut up Drink, shut up Drink, shut up Come on I need to make it I need it Come on Come on Go zone, don't farm Go in this f***ing zone No, I miss my GG, man I'm so bad I'm so bad Okay, now I'm gonna Boy, the zone makes ice The zone makes ice The zone makes ice Oh, Jesus He's so far away I'm gonna die Do the zone When you run Then you can get it I'm gonna run so quick I'm gonna run so quick Tananana 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 Yeah, I know I know You know I know I know, he's there He don't see you Surprise motherfucker No He's gonna kill me And That is bad The zone A zona que ele está movendo, é bom saber que ele... Oh, oh, oh... Do you hit him? No, I miss him. I'm dead. I'm so dead. Run. I'm running as fast as I can. Balloons. I'm gonna need that so bad to make it to the zone. I need balloons. Thank you. Next. Don't come after me, please. Don't go on is to exploit. Don't shoot at me, please. He loves you because they don't shoot at you, boy. Nice. I'm gonna need to make it. I need this. Make it. And mats. But don't. Oh, my God. It's so bad. The zone needs coming. What are you doing? You are trash, bro. Go away. The zone needs moving. It's so bad. Jesus Christ. This kid. Stop shooting. It's so bad. This kid. Mate. The zone needs moving. Stop doing. You are so bad at the game. Nice. Good. You are? You are? No. I'm dead. He's weak now. He's dead. He's dead. He's dead. He's gonna die. He's so trash. Jesus. I'm sorry. He's dead. Yeah. No problem. Let's make one round then I go offline. Okay. Yeah. Can play tomorrow or... Yeah. Yeah. Okay. Tchau. Get down brother, you are fresh. O que é isso? Eu estou lá! 1,2,3,4 I'm gonna need a shotgun Let's go Maybelline No, don't go Maybelline I'm going there I go forrest Give me a gun, please Jesus I just Nice, a bit chill Drink it, drink it Drink, 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 boy I have gas on me He's so weak, he's so weak on me Come Jesus, he's one shot He's not there Is he camping in the field? No, no, no I am in the field He's not He is coming Come on I have a monster Ran into the field I'm doing that I'm doing that Stop! Shush, shush He's there He's so weak Oh, wait, there's a guy 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 Coming he's so weak is is one shot over here He's dead nice Okay, so bad Ele está no campo Ele está no campo Ele está no campo Mas eu vou para o campo Ele está no campo Ele vai ficar clapped Eu vou pular Eu tenho mais Eu estou mago Eu estou amado O que ele está no campo Ele vai correr Jump Justo jump Jum! Jum! Come on! Come on, faggot! He's right there! He's right there! Go! Yeah! Goodbye! You are trashed again! This guy's... Jesus Christ! I need to move... And now I need bullets! Because this... This guy... It's okay, it's okay! It's easy when... I'm saying... They are bad at the game! It's so trash! You cannot kill me! I'm gonna need that! I'm gonna need that! It's so whoopee! I'm gonna take my horse to the motor road! So I'm gonna... I'm gonna... I'm gonna... I'm gonna... I'm gonna finish the... I'm gonna need that! I'm gonna need that... I should go do it! But I'm not... I'm gonna need that one... Okay... Ooh... Okay... I see you! Eu sei que... É um cara lá? Um cara lá Um cara lá O que é? Obrigado 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 Você tem uma boa Opa, bater... Bap! E aí? Boa, playa camera! I'm sorry Boy, I was fresh, I think What? He won't tap me like that Okay, bye, dude, I'm sorry Bye, no problem See you tomorrow Yeah On Monday Love you Me too I'm going to finish the live, dude With these points I'm sorry I'm sorry I'm sorry